Olá, bom dia. Governo federal destina 100 milhões de reais para ações de combate à criminalidade no Rio Grande do Norte. O Mais Médicos voltou. Retomada do programa vai garantir atendimento de 96 milhões de brasileiros. E hoje, presidente Lula anuncia medidas de combate ao racismo no país. Terça-feira, 21 de março, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. 20 anos de políticas de igualdade racial no Brasil. Hoje, o presidente Lula vai celebrar a data e lançar um pacote de medidas de combate ao racismo. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo. O governo escolheu o dia de hoje para lançar esse pacote porque 21 de março é o marco de diversas lutas pela igualdade racial no Brasil e no mundo. É, por exemplo, o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. A data também marca o dia da fundação da Secretaria Especial de Promoção de Políticas da Igualdade Racial, que aconteceu em 2003. Lembrando que em janeiro deste ano, o governo editou uma lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo. E esse evento de celebração dos 20 anos das políticas de promoção de igualdade racial acontece às 3 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto, com transmissão pela TV Brasil. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Glauco. Obrigada pelas informações. O programa Mais Médicos foi relançado com a meta de atender 96 milhões de brasileiros e fortalecer a atenção primária no país. Com 15 mil novas vagas abertas para este ano, o programa Mais Médicos volta a atender todo o país, especialmente nas áreas de extrema pobreza do Brasil. Somente quem mora na periferia das grandes cidades, somente quem mora nas cidades pequenas do interior sabe o que é a ausência de um médico. Das vagas previstas para 2023, 5 mil serão abertas por meio de edital já neste mês. As outras 10 mil são para o segundo semestre. Somando aos médicos que já estão atuando, serão 28 mil profissionais trabalhando até o fim do ano. Podem participar do Mais Médicos profissionais brasileiros e intercambistas. Brasileiros formados no exterior ou estrangeiros, que vão continuar atuando com o registro do Ministério da Saúde. Mas os médicos brasileiros formados no Brasil têm preferência na seleção. E o programa também quer atrair os profissionais formados com apoio do governo federal. Os beneficiados pelo financiamento ao estudante do ensino superior, o FIES, que participarem do Mais Médicos, poderão receber incentivos, o que ajudará no pagamento da dívida. O objetivo é cuidar de mais de 96 milhões de brasileiros e garantir atendimento médico na atenção primária. Hoje, existem evidências consolidadas de que o programa conseguiu prover profissionais para as áreas mais vulneráveis, ampliou o acesso na saúde da família, diminuiu internações hospitalares e a mortalidade infantil. O investimento por parte do governo federal neste ano será de 712 milhões de reais. O Mais Médicos também é uma ferramenta de formação e especialização de profissionais. Mais de 40 universidades públicas vão participar do processo. Nada o MEC vai fazer sem tiver uma estratégia afinada, discutida, dialogada com o Ministério da Saúde deste país. Mais 100 milhões de reais vão ser empregados pelo governo federal para combater a criminalidade no Rio Grande do Norte. Após a visita ao Rio Grande do Norte, o ministro Flávio Dino anunciou o repasse de 100 milhões de reais para ajudar a conter os ataques criminosos no Estado. Os recursos vêm do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional e serão liberados ao longo de 2023. Até agora não há nenhum indicador de extrapolação dessa crise, ou seja, de ultrapassagem das fronteiras do Rio Grande do Norte. E nós acreditamos com isto que as medidas que estão sendo ali implementadas são efetivas. Desde a semana passada, 700 integrantes de forças federais estão no Rio Grande do Norte. Temos, portanto, exatamente a presença do ministro, a maior autoridade na área de segurança pública e justiça do país, repito, trazendo não apenas a palavra, mas gestos e atitudes concretas. De volta à Brasília, o ministro Flávio Dino apresentou um balanço do recadastramento de armas no país. Do total de 762.365 armas passíveis de recadastramento, 613.834 foram recadastradas, 81% do total. O prazo termina no dia 3 de abril. O ministro Flávio Dino também fez um balanço das ações de desocupação de garimpeiros do território Yanomami. Até agora, a Polícia Federal cumpriu 28 mandados de busca e apreensão, instaurou 49 procedimentos investigativos, fez 20 prisões em flagrante e duas preventivas. O ministro da Justiça também anunciou a abertura de inquérito na Polícia Federal para apurar casos de violência contra mulheres que ocupam cargos políticos no Brasil. Todos os senhores, todas as senhoras sabem como as adversárias políticas são tratadas no Brasil. Isso faz com que novas militantes políticas, meninas, jovens, se afastem da política. Pelas redes sociais, o ministro Flávio Dino prestou solidariedade às famílias das vítimas fatais das enchentes no Maranhão e disse que o presidente Lula já orientou o máximo de apoio do governo federal. O ministro da Integração, Valdês Góes, representando o presidente Lula, vai hoje fazer um sobrevoo na região e visitar o Estado. O governo vai aumentar a fiscalização e a prevenção ao trabalho análogo à escravidão. O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho, que visitou a cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, depois das denúncias envolvendo vinícolas na região. Primeiro, respeito absoluto aos direitos humanos. Isso é uma agressão, é um desrespeito às pessoas. Segundo, orientar as atividades econômicas, que elas precisam assumir a responsabilidade do conjunto da cadeia produtiva. Você tem situação em Goiás, tem situação em Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, enfim. Mas nós vamos mobilizar as forças-tarefas nos Estados para poder dar conta. Nós queremos e preferimos falar de entendimento, de construção de entendimento, de acordo, de questões saudáveis, relacionamentos saudáveis, civilidade. Agora, as empresas que não quiserem o diálogo, a negociação, o entendimento, civilidade, aí vem o rigor da lei. Termina hoje, no Rio de Janeiro, um encontro que discute o desenvolvimento sustentável. Na abertura, o presidente do BNDES defendeu a participação do banco nesse processo por meio da reindustrialização do país. Ver a indústria 4.0 a todo vapor no país, com as máquinas ligadas e produtos sendo fabricados. É o que o governo federal espera. E um dos suportes financeiros para essa reindustrialização poderá vir do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O presidente do banco, Aloysio Mercadante, explicou que o primeiro passo da estratégia é realinhar as cadeias produtivas, em seguida implementar uma corrida tecnológica e, por fim, ter foco na sustentabilidade ambiental. Nós vamos reagir, esse banco vai reagir. Espero que esse seminário abra uma discussão nesse país, que nós precisamos voltar a olhar mais o chão da fábrica. É isso que o Brasil espera, geração de emprego e produção. Para os empresários, outros entraves para a reindustrialização no país são os altos juros cobrados no mercado e o grande peso da carga tributária. Nós precisamos oferecer para o setor produtivo nacional, especialmente para a indústria de transformação, taxas de juros compatíveis e um menor nível de tributação, ou pelo menos uma tributação isonômica, com todos os outros setores e que elimine os resquícios de cumulatividade ao longo da cadeia, o que poderemos alcançar com a reforma tributária. É um cenário desafiador, sim, mas foram cenários desafiadores como esses que a gente teve nossos grandes saltos de desenvolvimento. Não há nada que justifique ter 8% de juros real acima da inflação, quando não há demanda explodindo, mas nós acreditamos no bom senso e que a gente vá com a nova ancoragem fiscal superar essa dificuldade. E o BNDES está utilizando uma nova tecnologia para bloquear o financiamento de produtores rurais notificados por desmatamento. O sistema está em uso há um mês e 58 proprietários rurais já tiveram os recursos bloqueados. Apenas três recorreram. Eles foram notificados por desmatamentos ilegais flagrados por satélites. É uma tecnologia nova, disruptiva, porque nunca foi utilizada, e que nós achamos que vai poder inspirar, inclusive, todo o sistema financeiro, não só no Brasil. O BNDES usa tecnologia criada pela rede MapBiomas, que monitora em tempo real o desmatamento em todo o Brasil. É possível comparar imagens de antes e depois do desmatamento, o que permite comprovar a irregularidade. Depois de comprovada, as imagens dos flagrantes e os dados do produtor que está derrubando a floresta ilegalmente são enviados para o banco. Os financiamentos bloqueados chegam a cerca de 25 milhões de reais. A maior parte dos produtores rurais que desmataram ilegalmente está no Tocantins, seguido pelo Pará, Rondônia e Minas Gerais. Em um mês de funcionamento, os satélites já localizaram uma área desmatada equivalente a 1.300 campos de futebol. O bloqueio é respaldado pela Resolução 3545 de 2008 do Conselho Monetário Nacional, que impede o financiamento para quem desmata irregularmente. Na hora que o proprietário pede o financiamento ao BNDES, nós vamos verificar a propriedade dele. Como o banco tem também o cadastro do CAR, nós podemos assumir o cadastro rural, você tem lá o tamanho da propriedade, as condições. As ações de reparação em favor de religiões de matriz africana ganharam reforço. Cerca de 300 inquéritos policiais sobre a apreensão de objetos e documentos em terreiros de candomblé e umbanda entre 1890 e 1946 serão pesquisados para tentar entender melhor o que acontecia quando qualquer atividade de matriz africana era reprimida e criminalizada no Brasil. A gente precisa desse olhar, desse cuidado, porque é um racismo sistemático que não se esgotou no passado. Ele continua se perpetuando no presente. Objetos religiosos retirados pela polícia, alguns há mais de um século, de terreiros de Umbanda e Candomblé, estão hoje no Museu da República e fazem parte do acervo técnico, lembrando um tempo de violência e repressão religiosa que não se espera que voltem nunca mais. Nossos ancestrais estão felizes, tem coisas que eles não conseguiram porque não tiveram oportunidade, mas eu digo que eles deixaram essa nega preta aqui com essa cara preta para fazer o que eles não puderam fazer, deixar essa responsabilidade em nossas mãos. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania participou da cerimônia e falou sobre a importância do acordo. Que ele seja apenas um ponto de partida para algo que é muito maior, que justamente é, primeiro, a reparação no sentido de não tolerar mais qualquer tipo de violência, se é por parte de agentes do Estado, se é por parte, enfim, de grupos da sociedade, contra aqueles que professam e aqueles que vivem de acordo com as tradições de matriz africana, mas também no sentido de dizer a essas pessoas que elas vão estar sempre sendo respeitadas e guardadas pelo Estado. A gente fica por aqui. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto